e hoje você está em paulista que vem o caso desse conteúdo meu povo que vou atravessar né a balsa vai embora eu vou atravessar de barco vou pagar três reais aquela balsa eu ia pagar quatro reais né através do lado de angaraçu gente certo vamos aqui nesse barquinho aí e dessa forma que essa igreja aqui o bairro vai por aqui senta então eu vou descer aqui no fim e opa bom dia como é que eu vou abrir aqui aqui gente bom só tenho aqui no momento que massa colocar aqui deixar a bike assim se botar pra lá e vou aqui não sei se vai esperar uma pessoa chegar para poder atravessar um lugar magnífico é isso aí para você pegar a gente e chegar no outro lado lá em tamaracá você que fazer a travessia de barco né você atravessar lá para outro lado angaraçu e depois você chega lá na frente na praia de mangues seco lá na praia de mangues seco as opções eu se atravessar lá para ele tá maracá e é isso aí gente e coroa do do avião né ainda decorou do avião olha só eu achei de coquilhos verde e é isso gente aqui o motor aqui ele está no meu destapérito ele passa o ônibus aí e aí tem uma galera aí que vai atravessar o outro lado e eu estou aqui todo suado o senão o senão o senão o senão aí chegando ainda bem e o passeio bem rapidinho que o passeio é negócio de três minutos para chegar no outro lado muito rápido e aí pessoal tudo certinho berg se apresentou eu sei que já fez esse passeio né para o outro lado vai aqui embaixo e deixe no comentário que isso é importante e eu quero saber beleza é isso aí vou dar um pausa quando chegando ali eu vou retornar certo a pessoa ali chegando acho que a pessoa ali não vai não a pessoa ali ele sai com um pau gente É isso. Agora ligar o motor. É controlar o peso, né? Agora sim. Agora vamos embora. Sem Deus. Ligou o motor, vamos embora. Fazer a travessia. Quando está ali, tem a galera chegando. Vem pra cá, vamos por causa do peso. Vem pra cá, não pode entrar não. Vamos controlar o peso, vem pra cá. 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 Agora eu estou filmando. Vai ter saco. Vem pra cá. Que maravilha. A gente está aqui. E a empresa aí. A gente está aqui. Vem pra cá. 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 Vamos ficar lá no bar, ó Vamos ficar lá no bar A outra palavra que sempre é Deixa o pessoal Deixa o pessoal Vai deixar lá no bar? Oxi, então eu devia atravessar com o carro, ó Seu celular é de volta Tá bom, porque aí eu atravesso com o carro porque eu vou no bar Entendeu? As criações A criação A criação É um filme Olha É É Eu nunca vi as vistas aqui É Estamos chegando na balsa É, eu gosto da vida É Que a bosta vai sair enquanto a gente tá chegando Só que você gente, trazer seu automóvel aí na Barça O preço é diferenciado 45, 30, 25, 15, 20 É isso aí, estamos chegando Nova Cruz Acho que é o nome desse bairro aqui, Nova Cruz E aí cheguei, graças a Deus Vira o dinheiro do bolso Eu vejo a grana Deu cair na água vai, eita aí ferrou né Cair na água, a gente primeiro Beleza, obrigado Vamos aqui gente, saindo Beleza, com saudade eu cheguei Deu tudo certo essa travessia meu pai Deus é maravilhoso Deu tudo certo A galera aí vai fazer uma travessia Parece que vão pagar 10 reais Vai ser pra onde, pra um barco, sei aonde É Que lugar maravilhoso esse Hum, Nova Cruz Nome aqui da localidade né Nova Cruz Tem uma igrejinha aí Ai É isso aí